Fala galerinha do canal João Paulo Andrade Fala galerinha do canal João Paulo Andrade Começando mais um vídeo aí pra vocês Do Free Firezinho da forma diferente Vamos lá Vamos tentar ficar em primeiro lugar Então vou aprendendo e repetindo Não faço isso em casa E não faço na vida real também Só um jogo Opa Deixa eu tirar Pegando bala da onde Acho que eu tô vendo Uma fisita aqui Lá está Vamos mais um Já morri também Matei e morri Gosta sim Matei e morri Mais uma tentativa papai De novo Tchau Vamos lá. 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 Double kill. Triple kill. Double kill. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau.